No Pará, o aumento de casos de dengue é aumentar os 50%. No nosso município, a Secretaria de Saúde, juntamente com as Unidades Básicas de Saúde, estão trabalhando para que o índice de casos não aumente. Fazendo o nosso trabalho rotineiro de combate ao vetor, ao ED, que é o carapanã que transmite não só a dengue, como a chikungunya e a zika vírus. Nosso trabalho está feito diariamente. No decorrer das nossas visites domiciliares, estamos encontrando bastante foco no município. Tanto é que o índice de infestação do nosso município está de 6,6%. Ou seja, se o vírus começar a circular direto, certamente haverá um surto no município. Mas para que isso não ocorra, a gente fazemos nossa visita domiciliar, pedindo a parceria, pedindo a colaboração do morador, durante o dia a dia ali na sua casa, no seu imóvel, coletando seus clientes com água que estejam no quintal, tampando seus depósitos, suas caixas d'água, seus tambores, mantendo o cuidado que tem que ser mantido diariamente no seu imóvel. O mesmo ainda fala sobre o caso de chikungunya que foi relatado na cidade. Bom, esse caso surgiu há três meses atrás, foi no bairro da Cidade Nova. Só que nós fazemos o seguinte procedimento, a partir do momento que surge o primeiro caso, nós vamos fazer uma investigação, uma investigação epidemiológica. Foi constatado que essa pessoa não era daqui, ela era de Macapá. Só que ela veio doente para cá. Logo foi feito o bloqueio na área e, graças a Deus, a gente conseguiu controlar para que outras pessoas não viessem contrair. Precisamente de dezembro até o mês de março, agora nós estamos com três casos de dengue. Mas são casos isolados, pessoas que vêm de Portel, Macapá, Belém. Mas do município mesmo, agora, até o momento, não temos nenhum caso. E ressalta sobre os devidos cuidados que os moradores devem ter nesse período de muita chuva. Bom, nesse inverno a preocupação vem a dobrar, devido às seguintes situações. Um dia solto, um dia chuva. O que é que acontece? Muitas pessoas acabam esquecendo dos cuidados necessários com o seu quintal. Onde tem muitas crianças, acabam jogando um negócio de vasilha, recipientes possam acumular água. Com a chegada do inverno, muita chuva, esses recipientes vão acumular água. Fica impropriado o quintal ao agente fazer a visita. A gente pede o seguinte para esse morador, que nesse período que redobre, com cuidado, com o quintal, com o seu recipiente. Por quê? Porque não tem como a gente estar direto nos imóveis, devido à questão da chuva. E também porque quando é um período que a doença mais começa a evoluir. Porque é um período que o Carapanã vai estar em um ambiente propício a ele se procriar. Daí, quando chega esse período, ele se procria. Quando vai se aproximando da passagem do inverno, por verão, começam a surgir os casos. Por quê? Devido ao alto índice de infestação no município. A gente pede para essas pessoas que nesse período chuvoso manter a limpeza do quintal, manter a coleta do lixo, evitar também estar jogando muito lixo nas ruas. Tudo isso aí também pode trazer muitos problemas, porque uma simples vazia que você joga na rua, o agente não está passando para fiscalizar a rua. Aquela vazia vai ficar lá, o Carapanã vai se procriar à vontade, porque nesse período fica complicado fazer limpeza de vala, fazer tudo devido à questão da chuva. Um exemplo, muitas cidades aí no fundo, breves, graças a Deus, não acontece isso, mas se viesse a acontecer, ia complicar mais ainda. A gente pede para vocês o máximo de cuidado e atenção com relação a esse período de chuva e manter aqueles cuidados em casa. Você vê que está dando muito Carapanã, se tiver como usar inseticida, alguma coisa repelente, alguma coisa que venha a prevenir para que a pessoa não contraia essa doença, todo modo de prevenção é bem-vindo. É melhor você se prevenir de que está sofrendo numa fila de hospital, cuidando de uma doença e até mesmo correndo risco de vida.